Olá, grandes super-heróis, como vão? No momento de hoje, vou fazer aqui minha análise crítica ao tão aguardado filme do Deadpool 2. Eu tinha postado, lá atrás, alguns dias no registro do dia que foi assistir a sessão, que ocorreu lá no Shopping Midway, que eu vou deixar até aqui embaixo na descrição o link nesse registro. E também, houve um cara aqui em cima também, se você tiver coisa a querer saber. Eu lá tinha falado brevemente sobre as minhas impressões do filme, falando aqui na empolgação. Eu estava lá muito empolgado, falei algumas coisas, mostrou muita empolgação e tal. E também eu até tinha informado a classificação indicativa C para maiores oito anos. E é o seguinte que eles fizeram um reajuste na classificação para dezesseis. Para tornar mais viável ao público. O que, de fato, isso não muda muito a minha opinião a respeito do filme, que em si ele é muito mais apresado para se assistir. E, para se assistir, se você for menor de idade, né? Até porque seria muito irresponsabilidade minha de ficar você, mas eu assisti um filme bem barra pesada como é, dali para o dois, cara, que ele é... E ainda mais que a zoelha e tal, apesar de ser divertido, mas ele é um filme muito... muito sacana, muito cheio de piano amor e humor negro, e uma cena de ação de efeitos práticos com o tempo mais gole, com sangue expondo, corpos mutilados, é uma coisa bem pesada para você assistir. Então, eu aconselho você que é um pai, se o seu pai estiver assistindo aí, por favor, não vá, eu não vou enganar onde você vai levar o seu filho para assistir, porque vá aqui, já vou lá gravizando, é bom, esse é um tipo de filme que não é muito para assistir em família. Bom, mas, mudando agora de assunto, mudando agora de assunto, vou então comentar, então, de uma forma, uma análise mais crítica, mais avaliativa, mais fria, do que eu achei de ponto positivo do filme e o que eu achei de ponto negativo. Nesse vídeo, eu vou fazer justamente isso. Sem mais delongas, vamos então começar a análise crítica nesse segundo filme do nosso mercenário Tagarela. O D-2 começa a partir do momento em que gosta do nosso mercenário Tagarela, preparando uns galeongos para se... como ele cometeu um suicídio, aí, nesse início, a gente, nesse que explode, ele, com o seu corpo todo degolado, toda mutilado, ocorre aí uma cena flashback, aí do que aconteceu nos antecedentes, mostrando como era a vida dele, depois que se tornou um mercenário Tagarela, enfrentando os mafiosos italianos, russos, chineses. Bom, nesse treino, então, ele também viu uma vida normal, lá de sua namora e da Vanessa, e depois, aí, ocorre uma reviravolta em que a Vanessa termina morrendo, e aí, tem a início da sua jornada para uma grande missão que resolve... resolve, digamos, engajar-se, quer proteger um mínimo mutante de uma instituição chamada X-Sex, chamada Rússia, que é um gato revoltado, com seus poderes mutantes, e tal, e ele é algo de uma percepção de um viajante do tempo chamado Cable, que quer impedir que ele faça outras coisas piores do futuro, aí, em Siberia, resolve criar a sua própria força, sua própria equipe mutante chamada X-Force, e é tudo assim que trata, então, o modo da trama. É, a missão da Nipu para enfrentar, para proteger um garoto voltante, um garoto bem revoltadinho, que quer... que quer usar o poder para acabar com o mundo em geral, é uma coisa... É... É... Bom, dentro disso, então, vamos, então, para o que eu pontuei de positivo e o que eu pontuei de negativo. Começando, então, pelo ponto positivo. Do ponto positivo que eu posso chegar no filme está o fato, assim, dele manter a mesma característica do... O ácido humor negro, que foi uma das coisas que... mais chamou a atenção no primeiro filme. E esse aqui é o humor negro, o mozoeiro. E esse aqui... E esse aqui está demais, não perdoa ninguém. Chega aos extremos, né? Na sacanagem, você pode ter certeza, viu? Você não consegue... E às vezes até se perde um pouco, um pouco, até na trama de... É... Porque é tanta quebra constante de ritmo, com o humor intenso, e a mais as constantes referências que ele faz nos diálogos, e na própria metalinguagem, e o jeito assim como ele não se leva muito a sério. Então, ele também tem umas que... Ele também tem quatro fechas com o pai do primeiro filme. Essas mesmas coisas estavam atingindo o filme. Outro ponto positivo que eu também posso destacar é o fato da... Da direção do Derby Leite, que assumiu o lugar do Tim Mealy, do Tim Mealy, que dirigiu o anterior, ele também mantém uma boa... Uma boa condução na ação. Na ação desse filme, que é puramente efeito prático. Não tem... É... Porque é muito legal, porque esse tipo de filme é um efeito prático, cheio de pancadaria... Tem que também dirigir outros filmes desse gênero, uma geneação com efeitos práticos, que tá show, assim, os efeitos práticos... A pancadaria, a cena de... Os efeitos mais vó, a violência mais... Bem pesada mesmo, e esse filme sou bem vestido. Para a presidência... Isso é um bom ponto positivo. A direção também é outro ponto positivo que eu também posso destacar... Especialmente as canções... Um monte de canções revivas, que é muito tocada em um filme, muito bacana, em cada momento... Bem pontuado, bem situado... Assim... A... E também... E também... A coisa da abertura... A abertura que ele faz também, que é muita zoeira... Fazendo uma... Uma zoeira ali com... Uma abertura do filme... O Sr. James Bondy... Onde ele faz também encenação de outros filmes... Ele também faz uma... Contraversão dos filmes... Ele não perdoa ninguém mesmo... Ele também não perdoa... Faz zoazão com... O universo é DC... O universo... E a... A própria canção também... A de Sam John... É um... Que é tocada... É também... É também bacana... Vai... É um... É um esforço também... A de estar com um ponto positivo... Outro bem ponto positivo... Também está com o próprio Ryan Reynolds... Que também está... Demais... Fazendo Deadpool... O Henrique faz um... O Russell... O mutante... O mutante assim... Que... Que... É nessa... Tem essa ameaça central... Pra... 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 Querer destruir as coisas... Dá um motivo... Pudere por... Pudere por... Pudere por... Também... Demonstra uma boa interpretação... No filme... Dá uma... Dá uma carrega mágica... A parte da trama... Bem desenvolvido... É um... É um... Principalmente a motivação dele... Que é destruir... A... A instituição XS... Ele... É um ponto positivo... A mais que o filme... Que o filme... Que o filme me catinou... Isso... É um... É o que eu posso definir... Bom... Resumindo isso... Que eu defini... De um dos pontos positivos... Agora... Vamos... Para os pontos negativos... Um dos pontos negativos... O que eu posso destacar... Começar destacando... Um que assim... Eu achei muito... Muito... Esplendido... Foi... O talento da Moina Bacarim... Com a Vanessa... Nessa trama... É... Foi muito desperdiçado... É... Ele tem... É... Matado a sua personagem... Para dar... Uma... Uma carga dramática... A maior... Na... 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 Na trama... E tal... Para... Para dar um upgrade... Isso aí foi uma... Um desperdício... Para o talento dela... Acabou no... Não... É... É... Se tá muito... É... Se tá muito... Se tá muito... Se tá muito... É... Se tá muito... É... Eu achei um pouco... Esprediçado... É... Podia... É... Tem... É... É... Ter... Rendido males... Mas aí... Bom... Foi uma ideia que eu duvidou... Mas... Fazer o que? Ela foi uma... É uma das coisas que eu achei de ponto negativo. Outro ponto negativo também está na parte da maneira como foi feita a estrutura narrativa. É muito fraco a história. Tem uma... é... é... muito fraco. Você também nota... isso você pode até perguntar como eu já comecei checando da... da Morda Vanessa desse desperdício para a interpretação da Maria Bacarin. A X-Force também foi muito expressada nessa trama. Não foi muito bem utilizada. Foi bastante mal desenvolvida. A formação da equipe... A Kika acabou não sendo a equipe é uma coisa um pouco... estranha, né? Foi uma das coisas que foi muito prejudicada por essa maior estruturação do roteiro. E isso também prejudicou também a parte do cable. que veio do futuro para ameaçar o... matar o garoto Russell para impedir uma ameaça maior do futuro. No futuro, é. E... e assim... foi muito... foi muito mal desenvolvido todo o arco dramático dele. Foi... é um dos pontos muito... muito negativos. O Josh Brolin que fez o papel... até que desempenha bem. Não tá muito mal. Não tá mal. Inclusive até... é até curioso pensar que... Ele tinha feito antes o Thanos em... Aparecido como o Thanos em Vigador de Guerra Infinita. O... o... da hipótese zoa dele. E até que não tá ruim no filme. Mostra... mostra que inclusive até uma boa química com o Ryan Waves no papel. E dá um bom contraponto. O problema é a... a motivação que fez a... aí o futuro. É uma coisa que não ficou muito mal... elaborado aí na trama. E até... comparado à figura do T-1000. Que... do filme exterior do Futuro 2, né? Que se você for levar em conta... Entra muito num grande problema. Não. Que quando... Que envolve... Se ele é, por exemplo... Uma história que envolve... Viaja num tempo... Quando alguém vai... Vem de outra época... De outra época... Pra alterar o futuro... Que você se depara com um monte de futuro... De roteiro na história. É que... Isso aí também gerou uma... É um ponto negativo dos grandes, hein? Se você... É... Tem até essa uma brincadeira até no final... Que eu não vou contar... Não vou dar spoiler... Inclusive até... E até resolve... Até não pode deixar de trama... Mexer no tempo... Que realmente aí... Você... Você vai acabar... Mexendo a cabeça... Eu recomendo... Sinceramente a você... Que... Que eu até recomendo... Sinceramente... Como se fosse x-jume... Não... Não... Não vá querer pensar em uma coisa lógica... Pra entender... Porque... Entre mais nesse capítulo... Da ligação... Da cena de luta... Da... Na cena de mais boa... Mas com a lá pesada... Ah... Ah... As piadas cheias de referências... A tia sonora... E também o... E a... E a... E a... E a sacanagem... Que ele faz com todo mundo... A meta linguagem... Isso aí é... Só se divirta... Procure... Não... Não... É... Quebrar a cabeça... Para tentar... Alguma compreensão lógica... Porque senão... Porque senão... Você vai explodir... Principalmente... Para tentar... Compreender... Alguns buracos... Os buracos soltos... Que deixaram no filme... Os buracos soltos... São as pontas soltas... Aí... Que... Sinceramente... É bom... É... Bom... No passo geral... Deve pro dois... Não... É... É... Um filme... Bom... Fica na casa... Que foi apresentado... Primeiro apresentou... Que foi aquela grande surpresa... Que ninguém esperava... Um filme que... Primeiro que foi... Uma própria zoação... Do filme de super-heróis... Mas... Mas... Que ninguém esperava... Feito por um ator... Que também ninguém esperava... Que levar a sério... Desse papel... Tinha feito dois... Dois participações de filme de heróis... Que foi... Que foi um deles... Que mesmo estragou... Inclusive... O próprio estragou... É... Tirando essas partes... Assim... É um filme que... Se você... Entrar na diversão... Entrar... Entrar... Na diversão do... Do humor mais ácido... Mais referencial... E as cenas... E... E... Se envolver com as cenas... Mais gore... As cenas... Violência mais gore... Mais barra pesada... E... 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 Também... É... As piadas mais diferenciais... Mas... Essa... Da boca suja... Vai ser na targarela... Tudo bem... Você vai... Bom... Desde que você tenha uma... Uma... Desde que... Claro... Logicamente... Você... É... Seja maior de idade... Né... Seja maior de idade... Logicamente... Maiores de seis anos... É bom... E... É bom que você... Que você tenha certo cuidado... Pra... É... Ao assistir um filme desse... Já tome consciência... Que... Esse filme... Ele é pesado... Barra... Barra pesada... É muito... De um herói... Que é o mais praticamente... Corrado... Que é civil... É... Tudo de barra pesada... Que se pode esperar... De pancararia... De... 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 E... 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 Muita palavras... É... É... Então... Pode esperar isso... Isso é o que eu posso garantir... Né? Bom... Era isso que eu tive a falar do filme... Do... Deadpool... Deadpool 2... Se você não é inscrito no canal... Se inscreva... Aperte o sininho para receber novas notificações de vídeos altos... para você acompanhar e continuar acompanhando mais e mais e recebendo, e sabendo, me acompanha também aqui nas redes sociais, no meu Twitter, no meu Instagram, no meu Facebook, acompanha também para a fanpage do canal, no canal, também há um grupo, também, eu também criei um grupo, um grupo lá no Facebook, para quem acompanha, então eu não vou lá dar muitas informações, se você atualizar algumas informações, o que eu venho acompanhando, também posto no canal, para quem me acompanha, também me acompanha pelo Instagram, bom, aqui damos os contatos, era isso que eu tive a falar, aí sim, então me comente o que você, se você já assistiu L2, o que você achou, mas por favor, sem spoiler, tá, aí eu agradeceria, E era isso que eu tive a falar, para o alto e avante, e aos 100 previsões,